Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Paula Baluarte detona Priscila Alcântara. Minha fé me rotula sim. Priscila Alcântara disse em entrevista a Tiago Abravanel que é uma cantora pop e que não há nada demais em um cristão cantar música secular, se o seu caráter continuar refletindo o caráter de Cristo. A cantora gospel Paula Baluarte, ex-cantora de forró, não concordou com as declarações feitas por Priscila Alcântara no programa Sai da Caixa apresentado pelo ator Tiago Abravanel. Priscila voltou a causar polêmicas ao declarar que a artista cristão não precisa ser limitar a temática religiosa. A artista também disse que não há nada demais em um cristão cantar música secular, se o seu caráter continuar refletindo o seu caráter. E que ela não se considera uma cantora gospel, pois isso é um rótulo e a vida é mais que um rótulo. Em um comentário de um post sobre as declarações da cantora, Paula Baluarte detonou Priscila Alcântara e disse que prefere definir e pautar todas as suas escolhas pela sua fé. Para Paula Baluarte, faz muito mais sentido ser uma cantora gospel e refletir Jesus por dentro e por fora. Ela ressaltou ainda que não entendeu o que Priscila quis dizer ao afirmar que poderia ser considerada uma cantora gospel e ser podre por dentro. Xalão galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.